olá amigos do grupo medias grátis vou tentar aqui fazer um tutorial rapidinho de como emendar medias com o cakewalk pro áudio mas pode ser o sonar também você procura na internet se você não tiver o cakewalk pro áudio 9 ou o cakewalk sonar dos mais novos aí é com você bom o ideal é você separar numa pasta as medidas que você quer emendar pra você não ficar procurando igual um doido né então vamos lá no cakewalk vamos abrir eu criei essa pasta aqui a emendar coloquei a letra a pra ela ficar em primeiro lugar na na lista de pastas vamos abrir a primeira aqui lua santana nega então aqui nós temos os nomes dos instrumentos que a medir contém mas o que nós precisamos é colocar os instrumentos nos program change ou seja a iniciou a medir o instrumento é chamado então vem aqui envio event list e aqui logo no começo seleciona esse primeiro essa primeira informação que é o control ou vem nessa setinha aqui nesse item aqui ou a letra e do seu teclado observe que eu vou duplicar isso aqui dupliquei agora duplo clique aqui abre vamos mudar aqui de controle para pet change pet change o instrumento ali nós já olhamos é o electric best finger então vamos aqui letra e que é electric elétrico 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 best finger pronto já tá aqui ó electric best finger e ele está em um zero no compasso um zero um zero 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 se você quiser colocá-lo mais à frente é só dar um duplo clique aqui e alterar esse esse informação mas não vamos deixar que ele entra logo no no começo aqui tá bom agora acústico campeano bem nessa seta seta para cima e para baixo aqui ó é para nós navegarmos vamos nas tracks vamos para o a track aqui que está o acústico gram piano mesma coisa insert duplo clique pet change aqui onde o instrumento vamos trocar para acústico gram piano acústico gram piano bom para não demorar muito faça muito faça isso com todas todas as tracks tá bom faça isso com todas as tracks tá bom faça isso com todas as tracks vem aqui 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 tá a letra né que não precisa mudar nada track 5 ok duplo clique aqui ó pet change e letra tá na 5 aqui ó e acústico e acústico gram acústico grã acústico guitar steel o clique a 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 estilo pronto já está vamos é salvando fazendo alterações e essas medidas eu não vou fazer nisso aqui todo não faça isso agora vamos deixar aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui vamos abrir a medir número 2 que nós queremos o santos a cura vamos abrir aqui ó mesmo a coisa aqui ó tem um instrumento aqui não sei o que é vamos lá view event list já tá electric bass opa dt um e pra ir e aqui e aí já tem tá bom então tá vamos usar por exemplo a lulu santos saem 96 vamos deixar aqui luan santana está em 144 então pra coisa não ficar correndo diminuindo correndo acelerando Vamos deixar essa mais lenta no início Vamos pegar a Luan Santana Vem aqui no... Posso fazer isso com 3, 4, me diz Tá bom? Coloca na ordem Ou o que você quiser Edit, select all Ou o num lock do seu teclado numérico Tiver desabilitado Também, ctrl 5 Tá bem? Selecionei tudo Ou vem aqui em editar E clique em copy Ou ctrl C Tá vendo aqui? Vou apertar ctrl C Do seu teclado, copiei Pode deixar aqui O meter key change É porque se nessa medida tiver mudança de instrumento No meio, ela vai obedecer O tempo change também Ela vai obedecer a mudança de tempo E os eventos, é claro, que são esses aqui Ok Vamos lá Aqui nós vamos colar Aperta ctrl end Ou final Olha O cursor vem pro final Uma dica rapidinha Pra você navegar nos compassos É ctrl Page down Olha Page up Você navega entre os compassos Pode verificar Aqui em cima Aqui, ó Como é que muda 99 Pronto E também vai navegar Marcas Os markers Os marcadores Talvez você queira marcar onde é o refrão Onde é a segunda estrofe Primeira estrofe Essas coisas Aperta f11 Do seu teclado Vai aparecer aqui Tá em 47 Vamos dizer que no 47 Seja o refrão Você escreve aqui Refrão Tá bom Agora vamos aqui pra 71 Digamos que seja Frase 2 A segunda estrofe F11 Que é o marcador Aí se coloca Frase Frase 2 Pode ver que tá aqui Ó Ok Vamos Ctrl home O cursor vem cá pro início Eu quero mudar diretamente ali pro Primeiro marcador Ctrl Shift Page Up Ou page on Perdão Page on Page down Que page on Page down Ó Page down Navega Page Up Page down Page down Porque navegando Entre marcadores Agora Compasso por compasso É só o ctrl Mais o page Então tá Vamos lá no final Ctrl end Observe que não tá Definido aqui Ó Não tá no compasso redondo Dá mais um Um page down Ou page up Vamos colar aqui Vamos colar a partir da track 9 Tá aqui o 9 Ctrl V Vamos mudar pra 9 Já tá aqui 105 0100 Ok A jaca tá aqui no mute Vou ctrl Z Que é desfazer Ctrl V Botar na track 8 Só que 8 Porque nós já tínhamos Ela vazia lá Muito bem Vem aqui Save as E coloque um nome Teste Emenda Muda esse formato aqui Para Cakewalk 3.0 Se aí Se eu tiver Que eu coloque 4.0 Siga Salvou Esse aqui Pronto Tá salvo Vamos abrir Tá aqui Teste emenda Vamos abrir Vamos abrir A terceira Medir Fazer aquilo Que nós fizemos Antes Edit Event list Vamos aqui Já tá Baixo Já tem Tá entrando aqui No 2.1 Nela Vamos fazer assim Vou dar pra Pronto Muda pra Aqui 3 Já tem Essa aqui Tá ótima Já tá toda Com os Patch Change Marcados Todos os instrumentos Estão encaminhados Pode fechar Terceira Vamos lá No Num lock Eu desabilitei Control 5 Copia Toda Desmarca Esse aqui Os Markers Dá um Ok Pode Minimizar Minimizar Testes Emenda De novo Control End Pra gente vir K Pro final Entendeu Nós estamos aqui Com a Track 20 Vamos colar A partir Da tecla 20 Control V V de Vadio Viado Track 20 Já tá Aqui Ok Pronto Vamos lá Salvar Salvar o projeto Tá aqui Vou conseguir Salvar com 3.0 3.0 3.0 Bom E agora Vou salvar De novo Aqui eu não tenho Feito Não tenho feito Emendas Isso é uma chatice O demorado Da emenda É isso Você aprendeu A manha Aprendeu o jeito Você deita e rola Agora eu vou salvar Medir Formato Zero Aqui Emendar Medir Formato Zero Vamos Fechar Para o Kickwalk E abrir De novo Aqui Vou fechar Aqui Fecha Aqui E vou Abrir A Emendar Bom Teste Emenda Vira Aqui Aqui Já é Lulu Santos Deixa eu ver Daqui E aqui A terceira Agora Vamos Fazer Uma Aqui O canal 10 Da Bateria Aí Vamos A Um Detalhe Importante Para não Ficar Esse Vazio Quando Você For Fazer A Emenda Procure Aproximar O Máximo Aqui Uma Da Outra Tá Bem Agora O Jeito É Você Vira Na Bateria De Fechar Aqui Também Que Tem Uma Outra Forma Embora Não Goste Muito Só Voltando A Explicar Gente Eu Não Faço Emenda Todo Dia Segure Alt Aperte Aqui Não Pegar Essa Daqui Pegar Um Quatro Cinco Seis Uma Duas Três Quatro Pegar Só Quatro Então Vou Pegar Quatro Compassos Daqui Até Esse Estalo Mesmo Um Copia Volta Aqui Colar Dez Dez Peguei O Restinho Do Do Silêncio Do Do Anterior Vamos Colocar Mais Para Ali Ficou É Aqui Tem Um Evento Está Vendo Está Baixando O Volume E Deve Ter Esticado O Máximo Para Cá Pegar Mais Só Um Pouquinho Então Aqui Copiar Volta Aqui Deixa eu Fazer o Seguinte Vou Tirar Esse Galete Daqui Vai pegando Dejeito Aí Tá Bom Essas Medis Que Tem Fade Out É Uma Chatice Mas É Só Apagar Na Bateria Final Copiar Uma Parte Anterior E Colar Até Encostar Na Próxima Bateria Da Próxima Medis Tá Bom Muito Bem Vamos Aqui No Cá Em cima Agora Aperta F 11 E Escreva O Nome Dessa Medis Luan Santana Ou Coloca o Nome Tá Vendo Vamos Arrasta Próxima Cadê A Próxima Acho Que É Aqui Tá Silêncio Vaz Tudo Aqui Tá Vendo Muda Velocidade Fazer Aqui Um Pedraço Aqui Copia Colocar Aqui Nesse Para Não Ficar Vazio Mas Você Pode Vai Aprendendo Praticando Que Você Ficou Medis Sobreposta Ficou Bateria Sobreposta Pega Só Um Pedacinho Então Aqui Copia Vou Botar Aqui Estabelecendo O ritmo Anterior O Tempo Anterior Tá Bom Tenta Aí E Vocês Com Certeza Vão Conseguir Um Abraço Desculpa Aí Alenga Alenga Tenta Tenta